Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente O truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpites Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele e da língua tua Tô com saudade de você Censurando meu vestido As juras de amor Ao pé do ouvido O truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você E aí, será que você volta? E aí, será que você volta? Obrigado.